Salve, salve, meus queridos! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que vocês vão parar pra fazer a atividade de hoje. Olha eu de novo na sua telinha, mais um dia, mais um início de semana. Bom início de semana aí pra todo mundo. Sem preguiça, com muita disposição e se movimentando por aí, tá? Hoje a gente vai fazer um treino de nítese, então a gente vai trabalhar um pouquinho de cada grupo muscular. A gente vai trabalhar membros superiores, membros inferiores, um pouquinho de coordenação, um pouquinho de equilíbrio. E ó, nossa parceira de treino hoje vai ser a nossa garrafa pet, tá? A minha garrafa é de 2 litros, ela está com água, mas vocês podem colocar qualquer outra coisa pra criar um pouquinho de resistência. Não necessariamente também precisa ser de 2 litros, se tiver de 1 litro, de 1,5 litros, enfim, dentro da possibilidade de cada um. Mas a gente vai precisar de que ela esteja com alguma coisa, tá? Só pra gente criar um pouquinho de resistência, ok? Vamos juntos? Vamos nessa? E a gente já vai começar utilizando a garrafa. Então, nosso primeiro movimento, a gente vai fazer o agachamento, tá? Então, eu vou deixar minhas pernas afastadas, os dois joelhos. A gente vai sair da posição com os joelhos estendidos e vai levar a garrafa lá pra baixo, por entre as pernas. Como se fosse sentar, pensa que tem uma cadeirinha lá atrás. E a hora que eu subir, ó, vou trazer a garrafa pro meu peito e esticar, ok? Então, bora lá. Um, dois, três, bora! Agora, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Maravilha! O próximo movimento, a gente vai seguir a garrafa com uma nova. Vai dar um passinho pra frente. O joelho pra frente vai ficar flexionando. E a perna de trás vai ficar com o joelho esticadinho. E eu vou puxar a garrafa, ó, pra cima. Então, o cotovelo vai lá pro pé, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vamos pro último. Show de bola! Se atenta à postura, joelho da frente em flexão, a gente traz esticadinho, aí na nossa coluna, olha pra frente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vamos pro último. Maravilha, ó. A gente vai fazer um treino agora, um movimento agora, pra membro inferior. A gente vai fazer um exercício de fortalecimento, parte posterior da perna. Que é aquele famoso stiff, tá? Então, ó, as duas paredes vão ficar com os joelhos esticadinhos. A gente vai levar a garrafa pra frente. Só que nesse movimento, meu joelho não dobra, meu joelho não flexiona. E eu volto com ele esticadinho, ok? Então, se atenta à sua postura, a gente vai fazer um movimento. Bora lá! Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E vamos pro último. Perfeito. O próximo, ó. A gente vai trabalhar um pouquinho de equilíbrio. Então, o que eu vou fazer? A perna da frente vai ficar com o joelho flexionado. E a intenção, ó. Desafio é a gente movimentar a perna de trás. Então, eu vou levar a garrafa pra frente. A gente coloca um pouquinho mais pra trás pra vocês visualizarem. Vou levar a garrafa pra frente e a perna vai pra trás. Esse movimento, ok? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aqui a adaptação, pra gente tiver um pouquinho de dificuldade, ó. Seguem em algum lugar fixo, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Mesmo movimento com a perna contrária. Então, o joelho da frente. Um flexão. De trás esticadinha. Desci, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Passinho, por enquanto. Vamos pro próximo, ó. Apoia a garrafa sobre o seu peito, sobre a região peitoral. E a gente vai subir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E vamos pro último. Dez. Passinho, por enquanto. Vamos pro nosso último exercício. A gente vai trabalhar duas musculaturas, ó. Apoia a sua coluna em algum lugar fixo. Eu vou apoiar aqui na minha parede. Dou um passinho pra frente, ó. Os dois joelhos flexionados. Como não vai ficar apoiadinho. Então, aqui, trabalhando o fortalecimento de membros super, de membros inferiores. Quadríceps, parte posterior, bumbum. Então, segura o chá aí, ó. E vamos pro segundo exercício, ó. Um. Trabalhando bíceps. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Sobe devagar. Deixa sua garrafa. Pode descansar um minutinho. Se hidrata. E mais duas repetições. Ok? A primeira tá feita aí com vocês. Bom treino. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Tchau.